Hoje você vai aprender, hoje eu vou lançar aquela Blackpill lendária. Se você, camalhãozinho, não conhece a verdade sobre esse mundo, eu acho bom você repensar. Porque essa revelação é de cair os queixos. Tenho certeza que esse vídeo vai deixar você sem dormir e você refletindo sobre a vida. Peço de antemão para você ajudar a divulgar esse projeto e compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Afinal, não te custa nada. Manda para aquela tia sua que manda bom dia com foto do ursinho. E aí tia, você conhece a verdade? Então meus irmãos, eu trago para vocês um vídeo que é lendário. Eu recomendo vocês assistirem. Então nós vamos rodar esse vídeo aqui. Para quem não sabe do que eu estou falando. É um trailer de World of Warcraft. É um jogo, tá? World of Warcraft tem filme também. Mas esse trailer específico é do jogo, tá? É um trailer até antigo. Que já mostra a realidade. Está pronto para aquela Blackpill lendária? Então meu irmão, vamos rodar esse vídeo aqui. Escuta com carinho para você poder entender aí. Olha só. Vamos lá. Esse poder será a tua prisão. Olha o que ela fala. Esse mundo é uma prisão. Lembrando vocês que a mitologia nórdica, a mitologia escandinava, onde se originou Senhor dos Anéis, onde se originou aí os hobbits, consideram os elfos uma civilização que já existiu nesse mundo. Consideram os elfos os filhos de Deus, ou seja, os anjos. Então quando a gente vê um elfo, que é o caso dessa menina aqui, dessa mulher, é um filho de Deus. É um anjo que nós consideramos como caído, tá? E olha só a Redpill, a Blackpill, a granada que ela manda. Este mundo é uma prisão. Olha lá. Escuta aí. Olha para tu ver, meu irmão. Olha para tu ver. Aí vai avançar um pouquinho. Eu vou pular aqui apenas algumas partes aqui. Vou até tirar o som para você poder ver. Vai avançar um pouquinho. E aí, meu irmão, olha só. Ela coloca... Vamos continuar para você ver aqui. Vai romper. Vai vendo, vai vendo. Vai rompendo. E quando vai rompendo a coroa, olha só. É uma analogia à coroa de Deus. Olha só. Quando vai rompendo, vai saindo o que de dentro? Vai vendo aí. O que vai saindo de dentro? Olha lá. Olha lá o que vai saindo de dentro. Olha o que acontece, meu irmão. Olha o que acontece. Não, repara. Repara para tu ver o que acontece, velho. Eu vou aumentar a imagem. Eu vou aumentar a imagem para vocês verem aqui com qualidade. Olha o que acontece aqui. Vou tirar a minha imagem de cena aqui para tu ver. Olha só. Ela está rompendo a coroa. Quando ela rompe a coroa... Olha lá. Rompeu a coroa. Ela se transforma. Olha lá. Se transformou. E olha o que acontece. Uma porrada de rachadura do que nós chamamos de domo. Uma porrada de rachadura. Olha para tu ver. Uma porrada de rachadura. E lembrando que essa região que ela está aqui. Essa região que vocês estão vendo aqui. É considerado Monte Meru. Eu vou colocar aqui para vocês. A composição tabula. Aqui está tabula. Deixa eu ver se eu vejo. Composição. Deixa eu ver se eu acho aqui. Imagem. Vou deixar carregando para vocês aqui. Para vocês entenderem, meu irmão. Já para vocês entenderem aqui. Composição está boa. Vou deixar aberto aqui. Enquanto carrega. Vamos rodar o vídeo aqui. Monte Meru. Monte Meru. Centro do mundo. Onde tinha a árvore da vida. Monte Meru. A árvore já foi retirada. Significando que isso aqui aconteceu depois do dilúvio. Olha lá. Ela vai no Monte Meru. solta um tipo de energia que começa a trincar o domo. E ela chama esse mundo de uma prisão. E aí, de repente, o domo quebra. E olha o que aparece. Uma outra dimensão. Olha só. O que aparece. Uma outra dimensão. Para quem não sabe. Deixa eu ver se vai carregar. Aqui. Esse é o mapa da Terra no ano de 1500. Feito por Urbano Parará, por Uru, Coelhinho da Páscoa, 1, 2, 3. Felipe Neto. Monte. Para vocês entenderem. E aí, olha só. Está aqui. Aqui. Aqui é o Monte Meru. Aqui. O centro da Terra. Hoje o centro é Israel. Mas antigamente era o Monte Meru. Olha só para tu ver. Olha só para tu ver. E aí, vamos lá. Vamos pegar o vídeo para vocês entenderem. Olha lá. Quebrou. Quebrou. Quebrou lá. Quebrou o domo. E lá em cima. Tá. Lá em cima. Fogo. E olha o que está acima. Olha o monstro que está aqui em cima, meu irmão. Adivinha que monstro que é esse, meu irmão. Adivinha que monstro que é esse. Tenta dar um zoom no seu celular aí. Aperta os dois dedinhos assim. Estica para tu ver. É o dragão. A antiga serpente. Se você ler o livro de Enoque, você vai entender que os céus têm várias camadas. É a cosmologia dos hebreus. O céu tem várias camadas. E nas primeiras camadas do céu estão aí justamente o diabo, o trevoso. O inferno, ele se encontra, Abaddon se encontra na terceira camada do céu. Juntamente com os anjos que estão aprisionados. Olha para tu ver. Olha a analogia que o World of Warcraft faz, meu irmão. Olha só. Rompeu o domo. Quebrou o domo. Abriu a próxima dimensão. Nós estamos falando aqui da... O pessoal chama de Golden Age. Era de aquário. Abriu a próxima dimensão. Tem uma serpente gigante lá em cima. Doida para poder vir. Doida para poder vir. Olha lá. E é a mulher que abre. E a mulher que abre. Biblicamente é a grande meretriz. É a grande prosti. Coelhinho da Páscoa. Calipso. 1, 2, 3. Tuta. Entendeu? Eu não posso falar essas palavras aqui. Mas você entendeu? Olha lá. Ela abriu o selo. Ela abriu. Trincou o domo. E olha lá o que aconteceu com o domo. Abriu o domo. E aí você tem a próxima dimensão. E aí, meu irmão. Está lá o ser aparecendo só. E olha só o que ela vai falar. Olha só. Eu vou liberar. Ou seja. Liberar a todos. E está lá. Está lá. Ou seja. O anjo caído vai quebrar o domo. O diabo vai vir. E ele vai liberar a humanidade. Ou seja. Quem que é o anticristo? O anticristo não vai vir para encher o teu saco. Quer dizer. Se você for cristão, sim. Mas o anticristo vai resolver o problema de fome mundial. Problema de saúde. Problema de criminalidade. O anticristo veio para reinar nesse mundo de forma absoluta. Para criar o reinado dele aqui. Ou seja. Quebram o domo. Quebram o domo. A grande serpente vem. E aí, meu irmão. Ele vem para dominar o mundo. E dizer que nós vivíamos numa prisão. Então, olha que bizarro, cara. Vamos só pegar esse comecinho aqui. Você tem aí como se fosse esse cristal. Como se fosse um selo. Aí você vê. Esse poder. Esse poder será a tua prisão. O cara falando com ela lá. Você vê. Um anjo conversando com outros anjos. Esse poder será a tua prisão. E aí, ela olha para aquilo ali e diz. Este mundo é uma prisão. Olha para tu ver, meu irmão. É incrível. A ficção imita a realidade. O cara tem um discurso da Hillary Clinton aí. Falando que eles conseguiram confirmar 19 mil rachaduras no domo celeste. Que eles estão próximos de quebrar o domo. Como nunca tiveram antes. Tem um e-mail da Hillary. Perguntando para uns caras de alto escalão que vazou. Que ela estava querendo saber onde estava o corpo de Gilgamesh, meu irmão. Um dos antigos reis e poderosos do mundo no passado. Tipo no Enrold, assim. Os caras querem abrir o domo, meu. Querem sair desse negócio aqui. Aí ela vai lá. Vai romper. Olha lá. Ela vai. Rompe aquele selo. E naquela hora, naquela hora, meu irmão. Rompeu. Quebra o domo. Quebrou o domo. Abre o céu. E aí você já começa a ver o que está lá em cima. Olha lá. O que está lá em cima esperando. Olha o que está lá em cima esperando. Olha aqui. Olha o que está lá em cima esperando. Doido para vir para a nossa dimensão. Doido para vir para a nossa dimensão. E ela fala. Eu vou libertar a todos. E olha aí. Eles quebram o domo. Inclusive, para vocês não dizerem que eu não estou falando besteira. Nós tivemos aí também aquele jogo de computador, de videogame, chamado Fortnite. Que tinha os caras quebrando o domo também. Inclusive, o jogo é dentro de um domo. E aí os caras quebravam o domo. Olha a analogia que os caras fazem. Meu irmão, não tem nada de coincidência. Não tem nada novo nesse mundo. Tudo se repete. Olha que bizarro. Meu, quando eu falo para vocês, olha que bizarro. Isso aqui se trata de World of Warcraft. Quebrou o domo. Quebrou o domo. Para quem não sabe o que eu estou falando, eu vou até reduzir a imagem aqui para ficar fácil de vocês verem. Vou até reduzir essa imagem aqui. Aí vocês conseguem ver melhor. Olha só. Aqui. Cosmologia dos Hebreus. Deixa eu reduzir um pouco mais a imagem aqui. Olha só. Cosmologia dos Hebreus. Olha aqui. Cosmologia dos Hebreus. Olha aí, meu irmão. Para não dizer que eu estou mentindo. Você tem aqui alguns anjos. O mecanismo de funcionamento do céu. Como o próprio Enoch descreveu. O funcionamento dos céus. Deixa eu reduzir um pouco a imagem aqui. Olha lá. O próprio funcionamento dos céus, como o Enoch descreveu. Você tem outros sóis. Não é só um sol. O Enoch fala que existe mais de um sol. Acostúmicos com essa ideia. E aí o Enoch fala. Isso aqui. Essas engrenagens aqui. Com vários olhos. Aqui não está aparecendo os olhos. Mas essas engrenagens aqui. Isso aqui, campeão. Isso aqui é tronos. Os anjos de Deus. De alta hierarquia. Por que o sol tem um rosto? Por que o sol tem um rosto? Porque simplesmente o sol é governado por Deus. É o sol. Ele é inteligente. Tanto é que em Josué o sol parou. A lua tem um rosto. Porque também é governado por Deus. E aqui você vê um homem. Um homem. Um ancião. Que ele está usando um cajado. Representando um ancião. Você vê uma civilização aqui por trás. O cara tentando sair de fora. Sair fora do domo. Como se a terra fosse uma prisão. E é. A terra é uma prisão. Você não consegue sair daqui não, cara. A não ser que você tenha o título. Que você alcance a misericórdia divina de Deus. A terra é uma prisão. Uma prisão celestial. E aí você vê o ecossistema funcionando. As estrelas presas no firmamento do Parará por Uruco e Linho da Páscoa do Omo. E aí, cara. Olha só. O cara tentando sair para fora. E aqui para fora. Olha a percepção da realidade. Como que é totalmente diferente. Olha como que é. Teve um caso. Talvez vocês sejam novos. Mas no ano de 2007. Teve vazou uma entrevista. De um militar americano. Que estava aposentando. E o cara falou. Que eles chegaram na borda do domo. Tinha uma pedra colossal. Impossível de quebrar. Ela se reconstruía sozinho. E aí eles estavam tentando quebrar o domo. Para poder sair do negócio. E aí chegou um anjo. Eles não sabem dizer se foi um anjo de Deus. Ou se foi um anjo caído. Eles não têm esse conhecimento. E aí chegou um anjo. E falou com eles assim. O que vocês querem fazer aqui? Vocês querem atravessar o domo? Eu levo vocês. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês saírem do domo. Nenhum de vocês vai viver. Porque esse mundo que vocês vivem. Essa realidade que vocês vivem. É a realidade condicional de vocês. Você tem a pressão atmosférica. Vocês têm aí as cores. Como vocês enxergam. O efeito de iluminação. Vocês têm o oxigênio. Vocês têm aí uma série de coisas. Quando vocês romperem esse domo. Não é mais a mesma coisa. A coisa vai mudar completamente. E o corpo de vocês não está preparado. Não tem como vocês atravessarem o domo com o corpo que vocês estão. E aí teve um cara que tentou ir. E morreu. 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 Sinceramente morreu. E aí a galera pegou. Pegou. Viu aquilo ali. E colocou na cabeça que não tinha como atravessar. Tem até uma operação chamada FISH. Parará por Uru. Coelhinho da Páscoa. 1, 2, 3. Calipso. O Felipe Neto. Pau. É uma operação militar. Os caras. Para que bombardear. Não. Até hoje tem radiação no céu. Cara, pergunta aí. Qualquer físico. Qualquer engenheiro que estuda sobre radiação. Hoje o céu está bombardeado de radiação. Porque os americanos bombardearam o céu com bombas nucleares. Na década de 70. Por que bombardearam o céu com bombas nucleares? Está com medo de nuvem? Está com medo de gaivota? Não, meu irmão. Adivinha por quê? Porque os caras queriam sair. Está entendendo? Então essa é a realidade que ninguém te conta. Essa é a realidade que ninguém te conta. Bom, deixa o seu like. Verifica a sua inscrição aqui no canal. Confira as nossas redes sociais aqui embaixo. Para você poder participar. E ser avisado quando tiver conteúdo novo. E claro, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Para aquela tia sua que não conhece aquela Black Pill Granada. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.